Fala moçada, tudo certo com vocês? Então tá aí a nova Triton Sport HPS 2023, já está nas concessionárias e eu vou mostrar um pouco para vocês o que foi alterado nessa versão 2023. Primeiramente, a frente dela tem uma nova pintura, a gente pode ver que aqui era a parte cinza nas outras também e essa parte de baixo vinha na cor da caminhonete e agora eles pintaram na cor preto. A gente pode ver também que as rodas têm um novo design, que eu achei bem diferente também. Elas têm essa partezinha preta aqui em alto relevo, é no aro 18. Outra mudança também foi esse aplique na lateral, que tem uma parte cromada no meio e o outro dá para ver que é Black Piano. E a parte de trás, o pessoal fala sobre o para-choque Body Color. Mas eu não vi diferença da minha não. O para-choque tá igual a Triton Sport 2022. O que vocês acharam? Curtiram essa roda? Curtiram essa frente nova? Deixem aí nos comentários. A parte interna dela, ela está fechada aqui, eu não peguei a chave, mas não mudou nada. A parte interna é o mesmo multimídia, a JBL. É tudo igual, a mesma coisa. Só foi feita essas alterações na parte de fora. O para-choque dianteiro. Rodas. Deixem aí nos comentários o que você achou dessa roda. E o aplique na lateral. Tem um outro detalhe, só que daí é parte de sistema, que ela tem agora o TPMS, que é... Ele verifica a pressão dos pneus e vai te mostrar lá no painel, se tiver um pneu com uma baixa libra. Essa na parte interna, né? Mas daí é sistema, não mudou painel, não mudou nada. O resto fica tudo igual a Triton Sport 2022. Fala aí, galera. Uma pena não ter outra cor. Só chegou essa aqui, essa aqui já tá vendida também. Mais um veículo vendido. E é por isso que ela tá fechada aqui. Não tem outra cor, senão eu mostrava pra vocês também. Ó, tem uma Altidore aqui, ó. À venda. Linda demais. Já vem com pneu Pirelli AT. E a Altidore é do modelo anterior. Valeu, galera. Um abraço. O Triton Sport 2023, então, já tá na concessionária. E essa já tá vendida daqui a pouquinho, já tá nas ondas. Beleza? Valeu.